Seja bem-vindo ao Testando Trends, aqui no canal do Doutor Biruta! Hoje nós vamos ver alguns vídeos e também vamos participar da brincadeira Pergunta de Charanolas, que acontece aqui no canto durante o vídeo. Então, vamos ver o primeiro vídeo e ver se ele é verdade ou se ele é mentira. Ok, aqui ela está usando um bloco de pedra lisa e aí ela vai colocar um bloco na frente, vai subir um, subiu dois. O que ela vai fazer? Subiu dois para frente e agora sobe vários para frente? Mas como assim? Sobe vários para frente e só sai correndo? Está com cara de ser falso, está com cara de ser falso. Muito bem, já estamos aqui dentro do Minecraft e pelo jeito ela usou pedra lisa. Vamos buscar aqui, bom, pedra lisa posicionada. Agora vamos ver se realmente funciona esse vídeo. Ok, ela subiu assim, beleza. Agora eu vou colocar para frente, um, dois, três. Ok, vou pular quatro para trás, vou dar um espaço para eu cair tranquilo aqui. Agora aqui na frente, coloca um. Será que vai dar certo isso aqui? Coloca um, coloca dois. Não, não acredito isso aqui, parece que não é verdade não, isso aqui está parecendo que é falso. Bom, espera aí, o que eu estou fazendo de errado aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, estou aqui no quinto. Acho que em vez de ficar clicando várias vezes, eu vou dar um clique contínuo. Cliquei contínuo. Uh, não acredito, pera aí. Em vez de clicar assim várias vezes, é só você segurar o clique. Beleza, vamos ver. Não, eu acho que isso dá certo. Vamos fazer agora para valer. Talvez está tudo certo, estou a cinco blocos, tudo perfeito. Agora vai ser para valer. Vamos testar, é um, é dois, é três e... Uh, não acredito, não acredito. Deu certo, olha, e você saiu correndo e construindo. Esse teste de trades está aprovado e você pode testar na sua casa. Vamos para o próximo. Vamos lá, vamos ver, pera aí. Aqui, ela fez um balanço. Mas dá para fazer balanço no Minecraft, eu concordo em tudo. Nem tem física para isso, pera aí. Colocou trilho, colocou um navegante. Ah, ela colocou no navegante. Aí ela coloca uma cela no navegante, coloca tapete para esconder. Uh, jogou ponção de visibilidade no navegante. Colocou um coelho e uma... Colocou a corda no coelho e depois prendeu a corda lá em cima. Ah, entendi. A corda não era a que ficava grudado. Fica, na verdade, no coelho. Vamos ver se isso funciona. Opa, opa, pera aí, que eu acho que chegou a hora da nossa curiosidade charadola. Vamos ver. Pelo jeito, é uma charadola. O que o açaí disse para o outro açaí? E no final, até completar o nosso reloginho, vai ter a resposta. Mas se você já sabe, deixa nos comentários, que a gente ainda tem mais uma curiosidade no nosso reloginho. Vamos lá, então, fazer a nossa balança. Para fazer a balança, nós vamos precisar de cerca. Vamos pegar aqui dois laços para colocar no coelho. E o que mais? Trilho. Trilho, é verdade. Precisamos de trilho. O que mais? Um coelho. O que a gente vai quebrar aqui, assim. E aqui no fundo. E aqui. E aqui. Então, eu vou colocar aqui mais um profundo. Coloquei aqui um trilho de redstone. Pronto. Agora sim. Agora eu coloco aqui também. E eu acho que é isso. Vou fechar aqui, que acabou sobrando terra. Pronto. Agora a gente vai colocar um lavagante aqui no trilho. Aqui. Entrou. E um andarilho pequenininho. Será que ele vai sobreviver? E chuva não, chuva não. Para de chover, para de chover. Aí acabou com ele. Eu coloco outro. Agora vai vir um papai. Sai daqui, zumbi piglin. Sai daqui. Sai daqui. Pronto. Acabei com o zumbi piglin. Pronto. Agora a gente coloca uma cela nele. Já veio com cela esse daqui. Podia ter me economizado um pouco. Agora aqui do lado a gente coloca a cerca. E do outro lado também. Ok. Eu acho que essa altura está bom. E eu venho fechando aqui agora. Fechei. Beleza. Aqui do lado a gente vai colocar um coelho. É isso mesmo? Coloquei um coelhinho ali. Olha que bonitinho. E coloquei o laço nele. Beleza. Eu coloquei o laço nele. Agora eu vou colocar o laço aqui deste lado. E agora eu vou colocar aqui outro buraco para outro coelho. E o coelho está fugindo. O coelho fugiu. Tira o laço desse coelho. Tira o laço do coelho. Pronto. Fiz um buraco mais fundo. Agora eu quero ver se esse coelho foge daqui. Ok. O senhor coelho está saindo. Eu imaginaria mais oito horas depois eu consegui colocar os coelhos lá dentro. Deu um trabalho. Outro andarilho aqui em cima. E coloquei agora a sela nele. Põe a sela. Agora eu pego a poção de invisibilidade e jogo no lavagante. A sela sumiu. Beleza. Agora a gente vai vir com o carpete e esconder tudo isso. É pessoal. O carpete aqui não quis pegar direito não. Mas olha só. Como é que o balanço funciona mesmo? Esse balanço está aprovado. Vamos para o próximo. Ok. Vamos ver se direitinho está colocando pistão na terra. Está meio cortado isso aí. Agora colocou redstone. Tampou em cima. Colocou placa de pressão. Para que ele colocou isso? Está embaixo. Colocou cerca no pistão. Mas para que isso? Aí a ovelha entra. Não acredito. Vira uma cerca automática. Aberta e fechada. Se o animal entra, fica fechado direto. Vamos testar isso agora. Está praticamente para isso. A gente vai precisar de cerca, pistão aderente. Eu chamo de pistão grudento, pó de redstone e placa de pressão. Vamos ver se vai funcionar isso daqui. Primeiro a gente vai colocar um buraco aqui, outro aqui, outro aqui e um buraco fica seco. E fechou o nosso cercado. Agora a gente vai colocar mais um para cima. Beleza? Quebra todo esse meio aqui para eu poder colocar o pó de redstone. Pronto. Agora a gente coloca o pistão aderente aqui. Coloquei o pistão aderente. Agora a gente vai pôr pó de redstone aqui nos cantos. Todo mundo com pó de redstone. Agora eu venho com qualquer bloco aqui por cima. Deixa eu ver assim. E agora eu venho com a cerca. A cerca aqui e outra lá embaixo. Beleza, galera. Está praticamente completa. Coloco as placas de pressões assim e tento atrair algum animal aqui para dentro. Deixa eu só fazer uma coisa primeiro. Não custa nada fazer um tempo. Olha isso! E se eu ir para o meio? E para o meio? O meio fecha. Agora eu vou sair. Vixe! Ainda bem que eu estou no criativo. Olha! Ali atrás tem um porquinho! Porquinho! Vem aqui, seu bonitinho! Vem porquinho por aqui, por aqui, por aqui. Agora você vai atravessar aqui para chegar mais rápido. E tcharam! Olha! Conseguiu sair! Vim! Agora eu que não vou conseguir. O porquinho está mais esperto que eu. É! Está aprovado! Eu coloquei mais porquinhos ali dentro. Mas eu acho que eles não vão sair nunca. É uma ótima armadilha. Muito bem! Esse teste de Trends está aprovadíssimo! Olha que teste legal que nós fizemos! Se você gosta de vídeos Minecraft, já vai assistindo um desses aqui do lado. E agora vamos para a grande resposta da nossa charadola. E a resposta é a seguinte. O que um açaí disse para o outro? O último açaí fecha a porta! Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo teste de Trends!